Música 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 Deixa eu ser ügen Música Trabalha com os companheiros Música O http Música 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 소음 Professor Música Vem! Vai! Vai! Só tem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai se ver, não tem Pegou, pegou, tem que pegar aí, ó Vem, vem! 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 Vem, vem, vem Agora é meu lateral aqui, ó Vem aqui, lateral Calma aí, calma aí Vamos jogar Vai virando de ouro Abre, abre, abre Boa Vai de novo, tia Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem, vem Vai, 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 vai Vai, sai Caiu, caiu Aqui, ó Boa 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 Abertura 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 Come! E aí, pegou a bola ali, já sabe onde está o colega, já acelera o jogo Está segurando a bola E aí, abre, abre Vai, abre, abre, abre E aí, vai, vai Vambora, João Vambora Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem 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 Vira, vira Vem Ladrão Vem 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 Bora aí Vem E aí Boa, caralho Recebeu, tenta tirar rápido Pode vir aqui Vai nela, vai nela Vamos, continuidade Vamo, vamos Vamo Valeu Aplausos Bora, bora Vem, vira, vira Vem cá Vem, começa Padrão, fecha aí Fecha aí Pegou, pegou Vem, começa Vem, vem Vem, vem Abra aí Vai, vai Vem, vem Vem, vem, vem Bora, bora Vem, vem, vem Tchau Tchau Boa Vem 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 Vem, vem Vai, vai Sai, bora Sai, bora Sai, bora Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai pra cima Vai pra frente, cara! Vai pra frente! Ladrão, ladrão! Pega essa bola mais na lateral! Vai na lateral! Pichar meu time aí, ó! Boa! Mais um! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ladrão, ladrão! Rabe, 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 rabe! Boa direito! Sai, sai! Vai pra frente! Vem, vem! Vem, vem! Aqui no meio! Boa, velho! Não acertar, velho! Vem! 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 Vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem Essa lá, vira, 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 vira Dois, dois Vira Sozinho, sozinho Vira Aqui Boa Boa, Marcelo, boa bola Acelerou certinho essa bola aí, ó É pra acelerar Não, não Vai Vai Boa 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 Bele Ó Ó É Tá se marcando Vai Por ali no passo Valeu, valeu. Bora, bora. Cabe ele. Bota a certura. Bota a certura. Aqui atrás. Bota, não. Boa, ei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai puxando. Molê. Molê. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ei, senhor. Bora, não. Ei. Acerca o mesmo. Acerca o mesmo. Ei, ei. Vai, vai. Vai, vai. Bota lá na frente esperando pegar a bola. Bota, bota, bota. Bota, bota. Vai, vai. Abre alguém. A opção que é ele. Não adianta pedir a bola sem dar a opção. Vai, pare. Vai, olha. Vai, olha. Vai, olha. Vai, olha. Vai, olha. Vai, olha. Já está desenhando já, hein. Vai, olha. Agora vamos lá. Adrela, Adrela. Logo quase! É aí. Adrela! Un philosophical! É aí! Heinze! Em tá... Después de 20,4 e 50. Boa! Matrão, Matrão, Matrão Ode, 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 ode! Ode, ode, ode! Essa saída aí! E aí, cara, ode, ode! Poxa, para! Aê! Aê! Pode ter que pensar! A cara do meu destino aqui! Puxa, né? Para, para! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Ei, ei ei! Boa! Vamos dar dois em cima! Boa! Ei! Pera aí, pô, 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 pô Posta, posta Posta, posta Ele tá tendo boa chance ali, tá faltando um capricho Pega a volta aí Pega a passa esquerda aí, ó Posta aí, posta aí Posta aí, Nathana Pega a bate Vai atrás aí Pega a volta, pega a volta Pega a volta, pega a volta Pega a volta Ai Pega a volta Pega a volta Vem um, vem um Vem lá pra dar audição com ele E apex É por que caiu Vai! Viu? Viu? Vá! Vamos fechar um beijo Parezado, Marcelo! Fecha um beijo toda hora ali O beijo está ficando preocupado em sair Já deixou a defesa utilizada Vai de passo a passo Vai! Vai lá atrás! Beijo! Beijo! Vai! Vai! Abre os dois zagueiros e os dois de lateral Abre os zagueiros para receber Aaaaaah! Andrão! Vá, Pedro! Vá, Pedro! Volta! Vamos vir a vencer Vão! Vai! Vem lá em cima! Aqui o Takahki aí no meio Perdonha! Vem! Vem! Vem lá! Vem lá! Veio! Vem! 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 Veio! Vem! Sai, sai, sai! Traça aí! Levanta a cabeça! Sai, 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 sai! Cacá, que orienta aí não! Dava sozinho, já dá um papo! Vai lá, vai lá! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vai, vai! Vai, Marceira! Vai, Marceira, Marceira! Vamos ver! Vai! Vai, joga! Vamos, João! Vamos, João! Capricha! O que é o Tio? Ele sabe! Maratou! Passa a rata! Passa a rata! Adreio! Adreio! Agora vai! Adreio! Vem! Adreio! Vem cabeça no top Adreio! Vem! 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 Vai! Volta lá! Vai! Vem! Vem! Abre! Vem! Vem! Bora! Toca! Vem! Vem! Valeu! Vem! 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 Não, passa Marcelo Nossa senhora Minha ebbs Aba Segures Reguna iri cor branca Câmbio Nos Conhechados Incê basil Heinoa Vai lá, vai lá O comece, olha aí O comece Viu, viu Cadê? 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 Essa Katherine Nossa É nossa? Parou, parou Parou, parou 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 Vem, vem, vem! Vem, vem! Boa! Vem, vem, vem! Boa! Vem, vem! Sobe! Sobe! Vem, vem! Tão pra lá! Sobe! Vamos jogar! Ok, para aí, tchau! Para aí! Não, vai! Ah! Vem! Ei, ei, ei! Sobe a lateral! Vai, tá lá! Ó! Vai gol! Sai aí, sai aí, ó! Calma, calma, calma! Faz atenção aí, ó! O Laranja tá fechadinho ali, abre o jogo! Abre o jogo por causa de um passo que ele é de passe! Vai gol! Carma! Carma! É, leva um pouquinho de água pra vir jogar no sol! Tá, tem um, por favor! Carma! 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 Vem, vem, vem Onde vem, vem, vem Conexu 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 Vem, vem, vem Vamos, vamos, vamos Consegue? 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 Você não consegue? Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vamos Vem aqui, ó Vamos Bora, bora, nossa Você tá fazendo o mesmo Ah, você tá fazendo o mesmo O Adler tá fazendo o mesmo Não Aí, aí, aí Caralho, só pra lá, velho Oi, amigo Vem Aumei O que é isso? Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Boa! 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 Ei, virou! Boa! Caiu! Calma! 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 . 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai oi ei 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 começa bora, bora, bora é nois, é nois levanta a cabeça Aplausos E aí, fechou! E aí, do gol! Foi meta! Foi meta! Foi na bola! Foi na bola! Vai lá, moleque! Vai, moleque! Boa! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Boa! 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 Vem, vem! Boa! 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 Pode pegar a bola do meio não E dois Dois, dois, dois Dois, dois, dois Dois, dois Dois, dois Dois . 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 Vamos lá pra cá. Nossa. Vem, vem. Vem na área. Aí depois passa o melzinho e leva pra casa ela, tá bom? Leva na área. Vai sair, vai, vai. Vai sair, vai. Bora, bora. O que aconteceu agora? 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu agora? 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 O que aconteceu agora?